Fala galera, curte o canal Tio Alex, beleza? Eu vou gravar novamente a música O Ribeirão Secou Sobre conscientização da questão ambiental, de cuidar da água Pra hora que os animais não morram Eu já gravei esse vídeo de uma vez, tá com mais de 18 mil visualizações Mas eu só gravei uma parte, a segunda parte não existia E aí teve uma amiga do Youtube que falou Que, poxa, podia estar na segunda parte E ela mandou um pequeno texto, eu adaptei pra canção e ficou joia Então vamos lá? Vamos lá, diz assim As plantas já não crescem mais Até o alecrim murchou O lambari morreu O sapo se mandou Porque o Ribeirão secou O lambari morreu O sapo se mandou Porque o Ribeirão secou Agora Deus mandou chover Agora Deus mandou chover O lambari nasceu O sapo apareceu Porque o Ribeirão encheu Todo mundo Oxalá-la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E vamos lá pessoal, sempre música na escola Beijo do tio Alex E ó, ensinar a nossa meninada a ter consciência Cuidar da água pra não faltar Valeu galera, tchau violão azul